Música Gente, eu estou jogando videogame e tá 10 a 1 pra mim, não é? É, eu não sei de nada Tá 10 a 1 pra mim, eu não queria nem humilhar Espera a pessoa chegar, espera a pessoa chegar Música Música Olha lá, olha o perdedor Vamos começar o jogo 10 a 1, mano, 10 a 1 Que humilhação É humilhado, não foi? Humilhado O que a gente vai dizer sobre isso? Eu tô jogando contra o Zé Ele fez 10 gols com o meu goleiro Chora, chora Chora, chora Chora não Mandei, vai acabar, choraram Ele tá puto Mãe, você não fez isso com o meu arroz Melhor arroz Mano, olha o que que ela fez com o meu arroz Saudável Não se coloca brócolis no arroz Tá bom pra caramba Não dá Bom dia, bom dia Pula, pula, bom dia Canta, mãe Bom dia, bom dia, bom dia Boa tarde, né? Eu já acordei que era só, mãe Acordou meio dia Não, não, já são duas, mãe Eu acordei super tarde hoje Mas hoje pode, porque hoje é domingo Mano, olha aqui Parece que eu fui unhado por um gato Mas era só eu dormindo com a cara amassada Tô, eu tô, eu tô, eu tô Me trocando Tô, eu tô trocando Bom dia, galera! Bom dia! Decidi levantar, Paloma? Três horas da tarde? Também cinco horas da manhã, me erra. E daí? Eu tava acordado também, e aí? O que você tem que dizer sobre isso? Porra nenhuma. Você gostou da minha blusa? Gostei. De onde é? Se você quiser olhar, é 10 reais. É da Renner. Sério? Sim, é da Renner. Uh, Gustavo, Rai, Suzano, Renner. Bom dia, bom dia, você tem que pular e gritar bom dia. Bom dia. É pra você cantar, porra! A Paloma não sabe fazer isso, tchau. Paloma, você vai embora dessa casa, você não sabe dar bom dia. Você me ama! Olá! O que você falou, Tully? Você tem que colocar brócolis no arroz. Eu falei, mãe, não se coloca brócolis no arroz. Fica uma delícia. Fica quieta aí. Meu Deus, meu Deus, meu Paloma! Comei, Paloma, pai. Comeira lenta pra galera. Ai, meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, você tem problema? Olha o que ele fez comigo! Pode limpar aqui. Pode limpar aqui. Você vai limpar, Gustavo. Como é isso? Lince. A gente faz a sujeira? Manda limpar, Paloma. Limpa agora, estrava! Isso, palhaço! Não sei falar. Palhaço, agora você vai ver. Não perca vacina! Sem graça, porco!